Eu quero de novo um beijo seu muito gostoso A gente que cê faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Aô, Ponte Branca! Feliz 2023 pra todo mundo aí! Aê! Feliz 2023 pra todo mundo aí! 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 Há Lida... Do que? Do que? Boa... Há Lida... Ho à Lida... Do que? Há Lida... Do que? Amém. 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 Jade e Jadson estão aqui já na cidade de Ponte Branca para fazer um mega show nesta quarta-feira. Jade, como é que está a agenda de trabalho de vocês para este ano de 2023? Pois é, estamos encerrando o penúltimo show do ano aqui hoje em Ponte Branca. E se Deus quiser, ano que vem passando trabalho. Esperando que Deus abençoe o ano que vem. Não só o nosso, mas o ano de todo mundo. Um mês cheio de bênçãos e muito trabalho para todos. Jade, depois que passou essa pandemia, longe daquele público, aquele calor humano e podendo retornar, como é que é a emoção, senhor? Ah, muito gratificante a gente voltar aí renovado, passando por meses difíceis, mas valeu para refletir. E agora só pensar aí no futuro, na prosperidade, fazer o bem para todo mundo, cantando com muita alegria. Olha, a gente vai despedir e agradecer a vocês com a paz de Deus. Muita paz, muita luz. Especial nessa carreira de vocês brilhante que vem alavancando milhões e milhões de brasileiros. Jade, valeu, muito bom. Beleza, boa para vocês.